MÚSICA Ninguém os pode impedir, ninguém os pode forçar Mais cedo ou mais tarde E eles acabam por entrar E depois vai ser pior E andam logo a matar Pague as pessoas mortas Isto tudo está perdido pelos outros ratos O mundo foi invadido pelos outros ratos O mundo foi servido Ratos, ratos Eu sou os ratos Ratos, ratos Eu sou os ratos Ratos, ratos Eu sou os ratos Ratos, 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 ratos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.